Olha só, moradores do bairro Coqueral entraram em contato aqui com a nossa produção para fazer um pedido. Eles reclamaram, na verdade. Segundo os moradores, moradores em situação de rua têm tirado a paz ali da vizinhança e deixado muita bagunça pelo bairro, principalmente perto ali do Centro Pop, o local que acolhe essas pessoas em situação vulnerável. Nós fomos atrás de uma resposta para essa pergunta, para essa participação, porque ontem, inclusive, nós mostramos aqui no BG uma das mensagens de uns dos moradores ali que entraram em contato com a gente pedindo, né? A Prefeitura pedindo à Secretaria de Assistência Social se há um projeto e quando é que esse novo projeto de uma nova Casa Pop vai sair do papel. Vamos acompanhar na reportagem? Vestígios de baderna, muito descuido e falta de higiene. Essa lanchonete desativada virou um ponto de encontro para moradores de rua. Eles utilizam o espaço que fica no bairro Coqueiral para passar a noite e, na maioria das vezes, acordados. O consumo de álcool, drogas e até mesmo brigas são frequentes no local. Eles fazem baderna, eles brigam, eles bebem, eles ficam discutindo durante a madrugada e isso atrapalha muito. Chegaram a invadir uma empresa aqui, não foi uma invasão própria, mas tivemos a situação que foram pedir comida ali, em um horário de trabalho, o pessoal da escola também monitora. E assim, para o bairro é uma situação ruim e já existem notificações, já existem abaixos assinados que foram feitos, foram nos informados, mas nós gostaríamos que essa situação não se repetisse, né? Pelo fato da segurança em si, nós não temos, principalmente no período da noite, que é onde eles estão mais vulneráveis e estão presentes mais aqui no bairro. Segundo os moradores, essas pessoas em situação de rua tomaram conta desse espaço comercial desativado aqui no bairro Coqueiral há cerca de seis meses. Olha só, o espaço está muito sujo, por aqui são colocadas aquelas caixas de papelão para que eles possam passar a noite, também um depósito de lixo aqui é encontrado perto do registro, tem restos aí de garrafas, refrigerantes, muita sujeira, bitucas de cigarro, mas uma principal reclamação é em relação que esse local virou um banheiro público a céu aberto, marcas de urina e até fezes já foram encontradas por aqui. A população já comunicou autoridades da assistência social e pediram o apoio da polícia militar, mas não tiveram resposta. Nós acionamos a polícia, mas no momento não tinha viatura para ser encaminhado para cá, mas foi um momento que eles estavam bebendo, eles estavam provavelmente usando droga, eles estavam brigando entre si, jogando coisas aqui no asfalto, jogaram roupas, jogaram calçados também e fizeram uma algazarra sem fim. E não se preocuparam se estavam atrapalhando alguém, se tinha alguém descansando e foram fazendo a algazarra. O secretário de assistência social explica o que pode ser feito em situações como essas. Para as pessoas que precisam de atendimento social, nós orientamos que entrem em contato com a equipe da abordagem social. Nós temos um serviço 24 horas, que basta a população ligar no nosso telefone de plantão, que é o 98431-6376. Nós vamos lá a qualquer hora, do dia ou da noite, fazer o atendimento. Agora, se a pessoa está cometendo crimes, fazendo baderna, bagunça, a gente orienta que acione os órgãos de segurança, polícia militar e guarda municipal, para que vá lá e consiga resolver essa problemática. No bairro Coqueiral, há um centro pop para acolhimento de pessoas em vulnerabilidade social. Somente no ano passado, 1.430 moradores de rua foram acolhidos. Mas muitos ainda preferem ficar na rua. Nós ficamos de mãos atadas. Nós não conseguimos obrigar que a pessoa saia daquele local de risco e vá para um outro atendimento. Recentemente, conseguimos avançar com relação ao internamento involuntário, que tem sido uma ferramenta importante. Porém, é necessário ter cuidado sobre esse tema. O internamento involuntário é voltado para aquelas pessoas que estão muito debilitadas diante do alto consumo de álcool, de drogas. E com o parecer do assistente social e do médico, a gente consegue levá-la sem a sua vontade. Porém, é para questões específicas. Obrigado. Obrigado.